Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui trazer uma dica pra vocês, já conhecida por algumas pessoas que sofrem encurrugas, tá bom? Gente, a dica de hoje a gente vai focar no pescoço. Há quem não se importe com essa área do corpo, mas ela acaba envelhecendo e entregando aí a sua idade tanto quanto o rosto, tá? Mas só lembrando que você também pode usar ela no seu rosto, mãos, colo, pescoço. E essa quantidade que a gente vai fazer vai dar pro rosto, colo e pescoço, tá bom? Caso queira fazer apenas pro rosto ou apenas pro colo ou apenas pro pescoço, diminui aí pela metade a quantidade dos ingredientes que nós vamos utilizar na receita. Aqui eu tenho o Bepantol. Todo mundo sabe o quanto o Bepantol é excelente pra hidratação profunda da pele. Tenho também o mel e a maisena. Isso porque a maisena também pode estimular a reduzir aí aquelas manchinhas de sol, caso tu tenha aí nessa região também, tá bom? Pra fazer, em um recipiente você vai colocar meia colher de sobremesa. Essa colher é de sobremesa, tá bom? Coloca aí meia colherzinha de sobremesa. Em seguida vamos vir com o mel. Gente, o mel tem propriedades que beneficiam muito aí tua pele. Fica muito mais saudável, muito mais viciosa. Isso você percebe logo depois da primeira vez que você faz, graças a esse poder que o mel traz pra gente. Vamos usar uma colher de mel apenas, tá bem? E aí sim, gente, vamos vir aqui com o Bepantol. A quantidade do Bepantol é pouquinha. Vou, inclusive, colocar aqui na ponta do dedo pra vocês verem o quanto é pouquinha a quantidade que a gente vai usar, tá bom? E a questão agora é só a gente misturar tudo isso muito bem até que forme uma pastinha e fique aí fácil de aplicar na pele, tá bom? Vou ficar mexendo aqui até chegar à consistência que tem que ficar pra vocês verem. Olha só, gente, facilmente fica. Você só precisa ter um pouquinho de paciência. E pronto, gente. Depois disso, basta você vir com a região que você vai aplicar limpa. No caso aqui, eu tô passando no pescoço. Tem que estar com a região limpa e seca. Não pode estar oleosa, molhada, suja. Limpa e seca, tá? Passa aplicando aí em toda a região. E em seguida, com as pontas dos dedos, você vai vir massageando onde você passou aí toda a receitinha, tá bom? Fica aí massageando por alguns minutinhos e caprichando também. Após você passar, você vai precisar esperar um tempinho. Deixa agindo aí na região da pele, gente, por pelo menos 20 minutos, tá? Após 20 minutos, vai pra debaixo do chuveiro e remove tudo, gente. Tira tudo e em seguida usa o seu hidratante de pele. Aquele que já é adequado pro teu tipo de pele, tá bem? É sempre importante lembrar, gente, que o uso do protetor solar faz potencializar tudo que é receita. Então, não deixa de usar o protetor solar. Acordou de manhã, cria o hábito de já passar o protetor solar no teu rosto, mesmo que você não vá sair de casa, tá bom? E tem que passar também em todas as áreas. Colo, pescoço, mãos, todas elas que entregam na cidade muito cedo, tá bem? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Façam essa dica pelo menos três vezes por semana e a longo prazo vocês vão ter bons benefícios. As ruguinhas vão embora, a linha de expressão vai embora. A hora a pele vai ficar mais esticada e muito mais viciosa. Adeus, ruguinhas. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.